AINDA NESSE VÍDEO Maio! Maio! Você achou pra que eles terem essa mágica? Pra se proteger, né? E pra que você faz essa espada? Somos um americano que esconde? Não encontrou incógnios? Pega! Precisamos ir! Agora! Ué! Calma aí! Calma aí! Olá! Comentos e comecinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô gravando mais um vídeo aqui no Marvel's Spider-Man Mas primeiro, se vocês já sabem o jogo inteiro, mas tá assistindo essa série Vocês vão perceber agora que eu pulei uma missão Não que eu pulei, eu já gravei essa missão Tomara que a cerimônia do Agente Davis não tenha começado O único problema é que eu acabei excluindo Enfim, eu tinha muita memória acabando aqui no Playstation 4 Era um monte de coisa de foto, de um monte de vídeo que a gente tinha postado há muito tempo atrás Aí, mas eu acabei apagando tudo direto Aí eu nem vi o vídeo que eu acabei de gravar E o problema é que eu acabei apagando aqui Na casa de leilões Claro! O que vocês não devem saber, mas que minhas fotos confirmaram É que os criminosos estavam de máscara Rostos medonhos e demoníacos Mais um exemplo do surto de criminosos mascarados Esse aqui vai ser o segundo vídeo Que vocês não sabem qual o vídeo que eu estava gravando naquele dia Porque era o Spider usando todas as missões como essa skin de Spider Que é do longe de casa Só que eu estou lembrando de uma coisa O nome é E o creme vai para E a missão vai até a prefeitura E eu sei que a missão é que a gente não vai usar o Homem-Aranha Que louco! A gente não vai usar o Homem-Aranha Então é esse vídeo aqui, né? E o que é que a gente dá tempo de fazer outra missão? Né? Mas galera, já volta! E vê toda essa tensão O que ela vai... Voltei aqui já na tela preta Né? Na tela preta E vamos lá! Pra você que não assistiu a série toda Está aqui no card E vamos lá! Olha a entrada do palco Vamos ficar bem na frente Parece que tem muita gente lá Vai dar certo, amor No meu último discurso eu estava no colégio A senhora Steinberg me deu o nome Se a senhora Steinberg te visse agora Se a senhora Steinberg te visse agora Aí Você consegue, pai Pô, você salvou o Spider-Man Isso te torna um super-herói oficial Super-herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste Ou eu sou só um cara que nunca desiste Bem-vindos, pessoal Antes de passar para o prefeito Osborne Queria dizer algumas palavras E aí? Acho que a guerra de gangues finalmente acabou Tipo... Acabou mesmo? Ah, quer dizer... Ainda tenho umas pontas soltas pra amarrar, mas... Pontas soltas? Bom... Um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro... Fugiu do local Tem alguma coisa errada Eu não sei o quê Hum... A gente pode tomar um café depois Pensar juntos É? Aham... Bom, obrigado, Jean Nem eu conseguiria ser melhor, mas... Eu vou tentar Todos nós sabemos Que o agente Davis É um herói Mas é... Em vez de café O que você acha de um jantar? Eu posso ir pra sua casa, cozinhar Ou a gente pode... Sei lá Se encontrar num lugar neutro Pra uma... Refeição totalmente normal Feita por profissionais Por atos de... Bravura extraordinária Indo muito além do seu dever Tenho o privilégio de conceder Ao agente Jefferson Davis A medalha... De honra ao mérito Uma ligação, senhor Eu tomei o culpado aqui, Jean É urgente, senhor Certo Parabéns, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor prefeito Divido essa honra com a minha família Minha esposa, Ryu E meu filho, Miles Sem o apoio deles Eu não conseguiria fazer isso Sim Passei muitos anos me preparando pra esse momento Quem é? Nos próximos dias A empresa, a sua cidade E todas as coisas que você ama serão destruídas As pessoas vão implorar por sua ajuda Mas você não poderá salvá-las Escuta, palhaço Eu recebo ameaças assim toda hora Por que não vira homem? Me fala o que você quer Ver você sofrer Eita, Priuga Mano Isso não tá virando mais jogo do melhor Isso tá virando jogo de terror, velho Ai, mano, até tremei o controle Deixei o controle na mesa Foi mó barulhão Olha o sentido de aranha, olha Ai, velho Calma aí, calma Calma, aquele lá, eu mate ali Eu sei que o Laro mata o Laro Só vai se conectar com os poderes Não, não, não Abaixo Não, não, não Não, não, não Não consigo pistar mais Escaro Eita, Priuga Não consigo pistar mais Escaro Não Miles Miles Você tá bem? Miles Miles Eu tô preocupada Se o pai do Miles vai morrer Se o Miles vai morrer Ou se o Peter vai morrer Mano Não pode morrer o Peter vai morrer Miles O Miles O Miles É o pai do Miles Mas o menos no Miles O menos no Peter Porque senão nunca vai morrer mais Mais do que o Miles Peças a Deus Você tá me ouvindo, querido? Peter Fica aqui Eu vou procurar o seu pai Peter Peter, acorda Pai, fala alguma coisa, por favor Nossa, essa pareceu uma visão Que eu devia controlar ele Isso é muita visão de controlar É a 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 visão de controlar Mano Que loucura Que loucura, mano Que loucura, velho Que loucura, velho E todo mundo morreu Meu pé Ai Meu pé Meu pé Meu pé Meu pé É o melhor O que está mexendo agora? Tem que sair do outro lado Tá fechado Tá fechado Kurgr Rapido É Home Aranha Rápido Tá escorregando Mãe, você está bem, garoto? Você está bem? Isso, 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 você está bem. Está tudo certo, mãe, tudo certo. Você está bem mesmo? Sim, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá, escuta. Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não. Mãe, eu não. Mãe, eu não. Vai sim. Vamos, vamos, olha, galera. Agora eu estou controlando ali. Eu vou encontrar ele. Olha, era o L para... Pensione L para frente e X para soltar. É só para explicar mesmo. Eu já estava fazendo isso tudo, só que eu queria explicar, né? Para quem não vai. Aqui no meu piscino, que era onde eles têm que ir. Eles têm que ir para cá, né? Pular. Mano. Ele estava bem ali. Ele morreu. O que é isso? Ai, vem. Vai ver os bichos lá. Eu já já falo isso. Ele não toca, entendeu? Não, não. Não, não. A pessoa que não gosta desse negócio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Eu não pensei que eu ia estar morta, mano Calma aí Vamos aqui? Não, não Tenho que controlar esses caras Tá galera, você tem alguma coisa aqui ó Vai que alguém me ajuda aqui Ali, conteúdo para download Volte para conferir Atualizações Nunca entendi isso Pra ver se tem atualização galera Vê se vocês conseguem me ajudar Diminui a barrinha Aposto que dá pra subir Dá sim, dá sim Tô matando mais uma pessoa Eles são assassinos Veio Tenta no barulho Nossa Vem 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 mano Vai que um gumbel nos vê né galera Ai, ai, ai Ai, desce, 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 desce Ele já ia nos ver Agora tá difícil Não tem nada pra tudo Até ninguém viu aqui Vamos Meu pai tava logo ali Eu tenho que ajudar ele Não Não Eu vi, descobriram Eu tenho que ajudar ele Se fosse bom, merece aí Meu pai, olha pra lá Meu pai, olha pra lá Ah, não, Ruma! Ninguém tá me jogando, né? Deixa comigo, pai. Ai, Maio! Maio! Você acha que ele tem essa mágica? Só pra se proteger, né? E pra que fazer essa espada? Só pra brincar no Xcode? Aí encontrou o incógnito? Ué, calma aí! Calma aí! Matinho é um Mr. Negativo, né? Matinho é um Mr. Negativo. Quem não sabe Mr. Negativo é um Sr. Negativo, galera. Ele é! Ah, não, véi! Pai! Pai! Não, não! Eu não podia correr! Pai, não! Calma aí! Eu disse que ele podia... Eu disse que ele podia... Acorda, pai! Acorda! Eu disse... Acorda! Nossa, velho! Eu disse que ele podia morrer, porque eu falei disso! Faz a falinha de neném! Bom... A gente não... Falei, galera, que a gente não ia usar o Homer e a gente ia usar o Miles. Uma semana depois... Ah, velho! Que triste, mano! Que triste, véi! Nossa, mano! No dia que ele ganha o prêmio, morre! É assim... É assim que todos os jogos acontecem! No dia que a pessoa vence... Morreu! Morreu! E morreu! Morreu! Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha... Eu sei que não me conhece, mas... Eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu... É o que você ia dizer, né? Ou que... Fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Ah, desculpa. Eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. Nossa, o Homer sem superpoderes! Sabe tudo que o Peter vai falar. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Não sei o que vou fazer com ele. Nossa... Galera, ali apareceu um troféu. Que... Mas não apareceu porque eu já liberei esse troféu. Só tô com o seu dream novo. Então não vai aparecer. Aê! Voltamos! E o prêmio vai para... A morte! Não! Para de brincadeira. Subimos de nível! E foi novo também. Olha! Novo traje! Qual ser? Ah! Eu não acredito que é logo esse! Traje negativo! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Estou ocupada. O que foi? Você já começou a procurar o Martin Lee? Não. Já falei. Não posso caçar o homem por causa de um palpite do Spider-Man. Mas eu tô falando! É ele! Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas. Tá. Galera! Oi, sou eu. Já volta! Voltei! Foi um tempinho aqui, ó. Já estamos ali, ó. Já está ali. Então... Voltamos. Chegamos. Pronto. Olha. Vamos. Perfutivo. Furro. Vamos colocar aqui. Muito perigo. Muito perigo. Ele com certeza. Tem alguém olhando ele? Cara, eles são surdos. Não é possível. Deixa eu fazer um bom barulhão aqui. Eles não escutam. Não é possível que eles escutam alguma coisa. Tem eu, é claro. Tem eu, é claro. todo mundo vizinho então vamo lá toma, toma tá bom, já foram todos não tomei esses bichos aí tão fracos uma trava de alta segurança isso é usado em bancos não em centros de reciclagem já sei como usar talvez se eu achar de onde a energia vem eu achei isso aqui pode precisar de chegar ah tá, da energia onde ela vai pra cá acho que posso desativar o circuito preciso das teias elétricas bom, isso teve efeito mas parece que os circuitos precisam de mais força eita peruga, mano que que é isso, véi tem fio pra todo lado tá bom que eu tava aqui primeiro tenho que achar um quadro de força pronto pelo visto o circuito continua estável talvez tenha outro quadro de força aqui perto tem atrás dessas faixas te peguei quase lá mais um quadro deve resolver isso tem outro aqui foi fácil ah não sim é isso é isso é isso é isso que eu deixo pra cima isso é isso não aqui não é só abrir aqui, ai como ele vai entrar aqui? vamos lá vamos lá vamos lá entrei? ai vei como eu devia chegar lá mano? pior que eu nem sei pra quem tem lugar ali aqui ai cara oi tem um negócio aqui vários equipamentos high tech talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois ai vou tirando eles de teia deve ser ai que eles pretendem atacar espera são escritórios de campanha do Osborn todas as rotas saem do mesmo endereço explosivos do canteiro de obras do Fisk beleza, o que mais tem aqui? tem que ter um negócio aqui armas do arsenal do Fisk nossa, tudo do Fisk pô, esses bichos ai querem pegar o Fisk mesmo hein caminhões bomba? que loucura isso não foi uma guerra de gangue os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborn oi, você achou o Lee? não, mas você tinha razão o Lee ta usando o lugar como fachada pros demônios faz bombas, trafica armas ai meu Deus e parece que estão planejando outro ataque dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn o Lee deve ter algo contra o Norman Osborn achei um endereço aqui acho que é onde eles se preparam galera já volta se eu for rápido talvez possa detê-los toma cuidado Yuri, sou eu fala rápido, tô ocupada ouvindo os berros do meu chefe o Martin Lee e os demônios estão planejando outro ataque dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn tem certeza? teve muitas pistas falsas na última semana confia em mim vou te passar o endereço de um centro de reciclagem tem todas as evidências lá certo, vou mandar evacuar os escritórios de campanha mas se você estiver errado, vai me arranjar outro emprego vamos lá galera voltei já chegamos não é? então vamos lá chegando em frente vai chegando em frente despacho seguro conta gente preciso fazer isso em silêncio mas também com estilo como assim? tá louco olha, abri a página né? de policia eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem é boa adora usar as armas dos bandidos contra eles ai, que legal isso meus amigos é a justiça do karma pra vocês é a justiça do karma pra vocês é a justiça do karma pra vocês fora da soneca fora da soneca boa, estou aqui na mesa galera galera, eu sei que tem mais aqui no outro lado e eles não me viram sorte o azar pronto dormiu, 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 dormiu bem direito talvez não, talvez deve ter dormido com dor no corpo viram viram uou 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 a gente tá toda hora com o uniforme hein galera uou pouco de latarga mina laser uou toma bem toma Ah, foi jogado pra lá Bem aonde tá aqui a mina laser Aí não tem graça Se for jogado Uhul 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 Torra 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 Esse braço é aquele caderná Caiu Coitá Nada de li por aqui Melhor ver lá dentro Puxa a porta Aqui Não tem li Hmm Cobrança de um mecânico Cavalo branco alto Essa tonada saiu bem cara O que mais eu posso achar por aqui Ou sei lá Aqui Eles tem bases pela cidade toda Nossa 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 Que legal É legal Olha Ih Tá bom É Eu acho que acabou Isso é maior do que eu pensava Parece que os demônios tem um exército Meu filho Tá sujando Meu filho Porque a gente tá sujando velho Como se um chicote mortal Que a gente não bastasse Sim Vem vem ó Tô carregando meu super aqui Eu não sei o que eu esperava Mas com certeza não era isso Não Também não esperava esse negócio Nossa Uuuu Uuuu Eu nem li a legenda galera Até que eu li não sinto com ele Uuuu Que dava a pena né A gente não encontrou o li ainda Uuuu 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 Toma Uuuu Não sei Não sei Não dá a calma hein Uuuu 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 Nossa Que uma mina lenda Calma 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 Quero ter a noval, ter a noval Acabou, olha aí! Repressou um pouquinho, velho Toma! Toma, 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 toma Nossa, velho, não consigo piscar, ele tá ardendo Devedido, Silverbird, estamos descendo o local Tem mais um ali Vamos atacar Essa é nova Não, 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 esse é meu, tá bom Vou executar esse filho, tá? Ei, não é assim que fazemos as coisas Por aqui Eita, eita Código SM1 Antes disso, de onde vocês vieram? Código SM1, código SM1, aguardando ordens Entendido, SM1, alvo à vista, aguardem Silverbird Silverbird? Nossa O que é essa? Vai que é de barra sobreviver essa queda Chegou chegando Chegou chegando Dou uma nota 8 Hervar Ah Uh Nota 9 Solta ele Trabalhamos juntos Yuri, o que tá rolando? Essa é Silver Sablinova, chefe da Sabre International, empresa de segurança privada. Contratada pelo prefeito Osborn. Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter, não vou ser tão gentil. Vai, falamos depois. Uhul! Beleza! Galera... Galera do Jardim Puro aqui. Eu devia ter contado antes, mas foi rápido. Tudo bem. Ainda somos melhores amigos. Não somos melhores amigos. Nossa, não precisa magoar. Enfim, a Sabre tem um ouvido do prefeito e uma autoridade autônoma. Pesquisamos o endereço e tem muitas evidências de um possível atentado. Mas nada que leve até o Martin Lee. Tô trabalhando nisso. Bom, galera, eu vou deixar no vídeo... Nossa, véi. Então, eu recatei algumas informações sobre outras empresas do Martin. Ele tem negócios pela cidade toda. Ah, os locais batem com o mapa que eu achei naquela... Galera, eu vou deixar no vídeo Puro aqui. Espero que você gostasse, que você gostasse desse canal. E fui. Deixa eu parar aqui pra conseguir, né? Voltar. E... E... Tchau. Tchau. Manda um oi pra mei. Espera, será que é um perigo? Não. Que onda, sujecho, arriba, las manos, cabacho, moreno, penetra, tubario. Desenho, rola, zero, rock, back, let's it.